Eu vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser, estou no meu lugar, você já sabe... Ei, 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 posso saber o que você tá fazendo aí cima? Eu? Não, eu. O senhor deve tá fazendo ronda, né? Yamaha? Fuzuki? Kawasaki? Não deu. Desce daí agora, senão eu atiro. Calma, calma seu guarda, eu tô descendo, eu tô descendo. Quem é você? Ué, você não lembra mais? Eu sou o mesmo que tava lá em cima. Tchau, tchau.